Esses heróis estão usando mascaras, lutando por um carro, vencendo por nós, os verdadeiros heróis. O governo do estado agradece a todos os verdadeiros heróis e heroínas que estão na linha de frente na luta contra a covid-19. Saúde minha gente, força! Obrigado, obrigado, juntos para agradecer aos verdadeiros heróis. Obrigado, obrigado, juntos para agradecer aos verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis são vocês. Obrigado.